Você já verificou nossos articuladores? Vou te mostrar um exemplo aqui de um articulador de argumentação. Vou colocar aqui... Articulador de argumentação. Aqui, vou pedir para você dar uma lida nesse que você inseriu, para você ler agora, e aí você me fala o que é que você... De tudo que está escrito ali, o que é que você entende? De tudo isso que você falou, me fala três afirmações. Por exemplo, um ponto que observei de ideal é isso, outro ponto é isso, outro ponto é esse. Três pontos importantes dentro dessa citação. Tá. Um dos pontos que eu achei importante, que foi até interessante, que eu não sabia, né? É que, assim, vou dizer, mas depois eu consigo compreender melhor. Tudo bem. Eu não sabia que a LDB, ela mostrava que a educação não vem só de... Não é só sala de aula, não é só o professor. Ele cita, ele é bem específico em dizer que a educação, ela vem de todos os pontos, até da própria família, né? Que é uma coisa que a gente também esquece muito. Que a educação, ela pode vir de dentro de casa, da sua religião, do trabalho, né? Que a educação é tudo. Então, você consegue desenvolver a sua opção em cima de sala de aula. Ótimo. Pegamos três afirmações aqui. Informações muito boas. Vamos usar o articulador da citação indireta. É assim mesmo. Então, vamos lá. Temos três frases, então. Né, então. Com menos a segunda fontinha, pode-se dizer que... Vamos usar os pontinhos. Menos a E. A LDB mostra que a educação não é só na sala de aula. Não é só professor educando. Nesse contexto, fica claro que a educação vem de todos os lugares. Vem de todos os lugares, principalmente da família. O mais preocupante hoje, contudo, é constatar que, apesar da LDB determinar o que é a educação, ela não vai apresentar ao professor como deve ser desenvolvida. Pronto. Fizemos uma citação indireta. Pegamos aqui o ator. O ator não temos, né? Já será inserido ainda. Então, né, aqui seria o nome do ator. Como bem nos assegura a fontinha em 2007, pode-se dizer que a LDB mostra que a educação não é só na sala de aula. Não é só o professor educando. Fica claro que a educação vem de todos os lugares. Vem principalmente da família. O mais preocupante, contudo, é constatar que, apesar da LDB determinar o que é a educação, ela não vai apresentar ao professor como ele deve ser desenvolvido. Ou como ele deve desenvolver, né? É. O que você achou dessa citação? Nossa, eu amei! Essa citação ficou perfeita, né? Se você usar o monográfico, suas citações vão sair dessa forma, só utilizando os articuladores. E aí pegando trechos, né? Você viu que você pode pegar três frases apenas, você pode pegar até mais, né? Se você achar mais afirmações. E ir juntando, porque o monográfico, ele dá as palavras de uma forma mais curta, né? Então, fica um encaixe bem bacana também. Você pode fazer assim. E diz também... O título da minha monografia eu ainda não tinha. E eu consegui gravar o monográfico. Olha, maravilha, viu? Nós também temos vídeos ensinando a usar esses truques, né? Temos esse. Esse é um dos que nós ensinamos. Mas dentro do vídeo tem vários outros. Por exemplo, igual agora, como você vai inserir um parágrafo de argumentação. Aí nós temos outro modelinho, né? De argumentação aqui. Entendeu? Aqui, argumentação de conteúdo. Aí, da citação que você fez, você vai tirar ele também três frases para argumentar. Mas o mais interessante é você tirar as três frases e depois montar dentro do articulador. Aí, sobre essa citação, o que você acha da gente permanecer com essa que acabamos de fazer? Ah, eu achei boa. Você pode observar que essa citação, por exemplo, quem fez foi você, né? Eu apenas só peguei e montei lá, joguei num articulador. Mas quem fez foi mesmo foi você. O artigo 1º da Lei da Diretrizes e Base da Educação Nacional, LDB, deixa claro que a LDB mostra que a educação não é só na sala de aula. Não é só o professor educando. Neste contexto, fica claro que a educação vem de todos os lugares, principalmente da família. O mais preocupante, contudo, é constatar que apesar da LDB determinar o que é a educação, ela não vai apresentar ao professor como deve ser desenvolvida. Aí aqui, como aqui é continuação ainda do mesmo artigo, essa frase final seria? Sim, sim. Mas aqui já contextualizamos tudo, né? De uma vez só. Eu aconselho que você faça dentro do monográfico e o que você vai fazer depois. No final, você vai exportar, né? E aí você vai poder formatar dentro dos próprios estilos. É só você clicar com o botão direito, vir aqui nesse botão modificar e adaptar a sua faculdade. Por exemplo, ah, normal ele pede espaçamento 1,5, né? Essas coisinhas assim. No monográfico, na verdade, ele já está com esse formato aqui. Deixa eu ver aqui. É Arial 12, né? Já temos esse formato certinho. Ele já vem com o recuo. Quando você dá um enter aqui, por exemplo, ele já faria o recuo aqui só para você continuar digitando. E aqui eu vejo que o arquivo está um pouquinho diferente, um pouquinho desformatado. Aqui o Douglas deu uma dica para a gente também, né? O articulador, ele dá a palavra o mais preocupante. E aí ele indicou para a gente colocar assim, o mais importante. O mais importante, contudo, é constatar aqui um espaçamento. E aqui vai ficar pendente também, né? A citação da lei de onde você retirou. Aí aqui você vai... Aqui nós podemos trocar, né? Eu posso apagar aqui? Se bem que o comentário da professora vai sumir. Tá, tá, tranquilo. Pronto. Agora essa citação ficou perfeita, fantástica, muito boa. Tchau. 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 Tchau.